A esse ponto, o NoFap September já virou quase que uma saga aqui no canal. Anualmente, quase, eu fazia esse tipo de vídeo e, sabe, basicamente, eram quase todos sempre a mesma coisa. Eu ia no Twitter, vi o que o pessoal estava falando sobre esse dia em específico, que é bem meme, hoje em dia acho que o pessoal não liga mais tanto. Fazia algumas piadas, reagia a alguns vídeos e, basicamente, esse era o vídeo, ano após ano. Eu acho que eu fiz umas duas edições, ano passado eu pulei, mas dessa vez eu resolvi fazer de novo porque eu acho que eu tenho umas mensagens mais importantes para passar dessa vez. Eu sei que parece meio irônico de eu tentando passar alguma coisa importante, alguma coisa que realmente vai te ajudar em alguma coisa na sua vida, mas eu vou tentar, mano. Vou tentar uma nova experiência aqui para mim. É claro que eu também vou reagir algumas coisinhas no Twitter porque é de praxe quando chega essa data, a gente ver o que o pessoal está comentando no Twitter e ver, sabe, o desespero do pessoal. Então, eu estou aqui faltando exatamente 35 minutos para o NoFap Setembro e vamos ver o que o pessoal está falando no Twitter, mano. Se tem muita gente se preparando para essa data ou se o meme morreu de vez. Tem um cara aqui que fez esse meme. Ai, porque amanhã eu começo o NoFap, sem gozar, soldados. Rumo ao monge, kkkk. E daí com um memezinho de nerd, tá ligado? Assim, caras, é bem coisa de nerdola fazer isso, bem coisa de nerd, tipo, ai, NoFap Setembro, sei lá o quê. Eu concordo um pouco com esse meme, mas eu diria que tem sua importância, cara. Eu vou explicar por que mais tarde. Aqui tem as regras, caso vocês não estejam por dentro. Regras, não pode se masturbar durante todo o mês de setembro. Você pode transar. Masturbação é permitida apenas se não for a sua mão. Não pode se transar com sofá, poltrona e outros objetos. Não aceitamos arvales. Não é permitido uso ofilia. Seja honesto, então, tá aí as regras pra quem não sabia. Curto e grosso, mano, curto e grosso. Não tem muito o que comentar aqui. Eu também acho engraçado que algumas pessoas, quando chegam mais ou menos nessa data, ficam extremamente carentes e extremamente com fogo no cu pra fazer alguma coisa. Tipo, esse cara aqui, alguma mulher ou trans gostosa a fim de brincar com um mucilão pirocudo às vésperas do NoFap? Tô com muito tesão. E daí ele postou uma coisa que eu não posso mostrar aqui pra vocês. Mas, enfim, mano, e eu achava isso engraçado numa época atrás onde o NoFap era realmente uma data que todo mundo esperava ansiosamente. Porque eu lembro que, em uma data específica, as minas do Instagram, Twitter, ficavam todos malucos e postando foto pelada assim do nada. Eu, sinceramente, não sei pra que é isso, mas tudo bem. É claro que a gente também tem as classificações pra quem ficar mais tempo sem. Tipo, 30 dias monge, 29 dias reis, um dia soldado, dois dias cabo. Enfim, por aí vai, entendeu? É claro também que eu não podia fechar essa parte do vídeo sem o glorioso trailer do NoFap September. E assim, cara, memes à parte, pessoal brincando à parte, eu acho importante você tentar esse desafio, tá ligado? Você, pelo menos, tentar fazer isso. Eu sei que, tipo, ai, nossa, que coisa de nerd, mano, nada a ver pra que tentar fazer isso. Eu não digo ficar sem o treco, tá ligado? Mas ficar sem ver aquelas coisas que vocês veem em sites adultos, mano. Porque, assim, cara, vale a pena tentar. Eu acho que vai fazer bem pra você ficar alguns dias longe desses sites. Porque, caso você não saiba, mano, você consumir muito conteúdo adulto, você ir todas as noites nisso aí, isso ferra com a sua cabeça um pouquinho, tá ligado? Você pode não perceber, você pode não notar os sinais, mas eu digo com certeza que as outras pessoas notam, tá ligado? Tipo, querendo ou não, é um negócio que entra na sua cuca e você fica meio noiado, tá ligado? Então, eu não digo você ficar sem o bem bom, mas ficar um pouco livre dessas coisas, sabe? Aproveitar um pouco a vida sem ver esse tipo de coisa. Eu, como muitos de vocês sabem, há um tempo atrás eu vivia com essa porra, tá ligado? Tipo, todas as noites, quando eu era adolescente, dos meus 17 aos 20 anos, era basicamente toda noite. Isso é que me fudeu um pouco, cara. Eu não vou mentir pra vocês. Meio que entrou na minha cabeça um pouquinho. E eu, atualmente, tô tentando diminuir um pouco o consumo disso aí, porque realmente, realmente, cara, não faz nada bem pra você. Eu sei que parece meio um papinho de redpill e pá, que eu ando muito, muito noiado com esse treco de redpill, mas cara, se tem uma coisa que os redpill têm razão, é nessa parte da pornografia te fuder, tá ligado? Porque realmente isso, isso ferra com a sua cabeça, mano, isso... E, querendo ou não, uma hora você tem que aprender a se livrar disso tudo, sabe? Porque se você consumir muito, com certeza, não vai dar bom pra você no fim. Então, é, no fim do dia, acho que essa era mais a mensagem que eu queria passar pra vocês. Tipo, pelo menos, tenta diminuir um pouco o consumo, se você é muito viciado nisso, porque é importante, cara. Eu acho que, no fim do dia, é o que interessa do NoFap, tá ligado? Eu acho que é isso, caras. Eu não quero me estender muito nesse tópico, porque realmente não tem muito o que dizer. Eu só queria meio que passar essa mensagem no fim do dia, porque eu acho que é uma mensagem importante, que eu nunca, sabe, falei disso abertamente, que eu nunca falei diretamente como importante é você tentar se livrar desse vício que alguns têm, alguns já superaram, mas, de qualquer forma, eu acho que não existe data melhor pra você tentar melhorar nisso, nesse aspecto, como o NoFap Setembro. Eu sei que é muito meme, é muita brincadeira envolvido, mas eu acho que se você se esforçar um pouco, se você tentar pensar positivo no final, você vai vencer, mano, vai vencer. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar aqui hoje, não sei se esse vídeo ficou curto, mas eu acho que a mensagem tá entregue, não precisa esticar muito. Enfim, vejo vocês em outro vídeo, fiquem bem, fiquem suave aí, até o próximo vídeo, até mais, tchau. Estou cansado, Tails, esta vida que construí pra mim é tudo tão cansativo, fiz tantas escolhas quando era jovem e burro, quem me dera poder voltar atrás e bater aquela punheta de novo.